Pessoal, estamos fazendo aqui agora o lixamento, né? Vamos começar a lixar a massa torrida. Aquela parede lá já foi lixada, ó, controle de lixamento, ó, usando uma latinha de refrigerante a gente faz os riscos, não fere a massa, tá vendo? Aí a gente faz o risco pra poder fazer o controle do lixamento. Ó, foi tudo feito aí. Aí a gente vai começar a fazer o lixamento. Aí pessoal, foi feito o lixamento. Aonde que a máquina não entra, que são os cantos aqui, a gente faz manual, né? Então já foi lixada aqui a sala. Aqui o pedaço ali tá faltando a gente passar massa, o material acabou. Aqui o pedaço lá também. O material já tá chegando.